Salve, salve galera, beleza? Aqui é o Jota pra mais um vídeo do canal, de volta com o nosso NBA 2K18, no Los Angeles Lakes, né? Modo carreira aí, vamos enfrentar hoje o Miami Heat, fora de casa, o Heat que tem ou tinha? Tem ou tinha? Será que tem ainda? Ou tinha, não tem mais? Mas uma grande torcida no Brasil, certo? Vamos enfrentar o time hoje do Ração Outside, Jordan Mickey é titular, olha aí, o John Waiters e o Goran Dredditch, acho que é assim que pronuncia. Tá aí o duelo de armadores hoje, o Lonzo Ball, o Lonzo Ball que tá subindo de produção, tem que dizer, né? Ele tá jogando muito bem nos últimos jogos e a gente vai precisar dele porque justamente a temporada tá acabando e o Lakers, cara, acredite ou não, tá brigando por uma vaga nos playoffs. Então, a bola vai subir e vamos pra mais um jogão. Vamo. Vem, 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 vem o Lonzo. Isso, faz curtir, garoto. Handle. Ai, tem que me virar, tem que me virar. Segura, bora, Ingram. Pra três. Um giro aqui. Ai, Lopes, tá muito atrasado, Lopes. Vai dentro. Ah, era no Lopes essa bola. Ball, Lonzo Ball finalizando assistência pra ele. Bela bola. Bela bola. Levou dentro aqui. Ninguém vai subir na marcação. Bela bola, Lonzo. Pega esse rebote. Boa, garoto. Vambora. Isso, Handle. Segura, segura. Oh, step back. Pra mais dois pontos. Rebote. Boa, garoto. Acelerou. Excelente. Crossover. Ingram. Brandon. Vai. Brandon Wingram. Pra três. Começou bem o jogo. Não, peguei. Bloqueado. Aqui não, neném. Vambora. Calma. Não, não, não. Não, não, não. Vamos acalmar. Vamos acalmar. Vamos acalmar. Vamos acalmar. Segura. Vou passar. Não, não, não. Vamos forçar. Vamos forçante. Vamos acalmar. Vamos acalmar no forçante. Que pregada lá em cima. De novo, visual e tudo. Nossa, cara. Não, não. Uh, passei já. Passei já. Estilo de Mizarne. Vocês viram carregando a bola? Estilo Kai Irving também, né? Oito pontos. Olha o Kuzma. Está em casa. Clarkson abriu. Isso, garoto. A gente precisa envolver mais o Kuzma no jogo, né? Clarkson daí? Que isso? Nunca critiquei. Olenek. White side. Não, não. White side não. Não é só animação não. Rebote. É meu. Vambora. Ah, não. Não foi meu. Droga. Calma, calma. Bela bola. Bela bola. Bela bola saindo da marcação aqui. Bela bola. Vamos voltando, então, para o terceiro quarto. É isso aí. Vamos, então, simular e voltar para o jogo. No segundo, né? Falei que era o terceiro quarto, mas é o segundo quarto apenas. Vamos lá. Vem. Boa, Handel. Excelente. Muito bom, garoto. Ficou esperando a bola ali bem. Boa, Ingram. Fake. No giro. No giro. 2V. Vambora. Kuzma. Para três. Não, não, não. Segura ele. Lunzo. Lunzo. Boa. Isso, garoto. Bela bola rápida. Bela bola rápida. Vai. Olha o passe. Meu Deus do céu. Se liga nesse passe para o Ingram, ó. Que isso. Estilo demais o moleque, né? Estileira demais o moleque. Aro. Rebate. É mil. Vambora. Lunzo. Kuzma. Kuzma. Boa, garoto. Envolvendo mais o Kuzma no ataque, hein? Lunzo. Peraí de... Boa, Lunzo. Pai, no giro. Vai. Rendão. Para três. Dez assistências já. Estou bem. Em equipe hoje, né? Não, 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 não. Isso. Sai, sai, sai. No giro. No giro. Cabeça de garrafão. Chorou e caiu. Boa, garoto. Rebote. É meu. Vambora. Será que eu entrepou o dobo hoje? Segura. Vamos para três. Para três. Uh. Passei. 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 Falta. Para dois lance livres aqui. Falta do outside. Boa, garoto. Derrubou os dois, hein? Boa. Boa. Vambora, vambora. Acelera, Ingram. Ingram. Isso. 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 Lá dentro na bandeja. Sem dó, né? Ele vai fazendo essas bandejas boas assim. Boa. Boa, garoto. Pirulito roubado. Lonzo Ball. Vambora, vambora. Vai, Lonzo. Vai, Lonzo. Vamos para três. Para três. Pega a bola. Ai, não, não, não. Peguei. Boa, garoto. O Brook Lopez. Que pregada lá em cima. Vambora, vambora. Daqui. Jump. E aí, confiando no jump. Mais dois pontos. Abrimos dez de vantagem. Não faltou nos sete minutos. No tapinha. Rebote. Boa, garoto. Vambora. Ingram. Calma. Calls over. Vou dentro. Vou dentro. O posterize em cima ali do Dredditch. Vambora, vambora, visão. Bota essa bola. Vambora, velho. Vambora. Trinta pontos já para o garoto. Vai comandando aqui a vitória do Lakers, né? Com onze assistências já. Boa. Isso. Acelera. Vambora. 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 Vem, vem, vem. Larry Nance. Olha aí. Ingram. Esse jogo aqui está controlado. O time está conseguindo controlar muito bem aqui no último quarto. Sem passar maiores venenos. Puxa. Olha o Lonzo. Boa. Olha o Lonzo. Boa. Como está agressivo. Calma, calma, calma. Vai. Arremessa, velho. Lonzo. Lopes. Vamos trabalhar aqui. Vamos trabalhar. Vem, Nance. Cabeça de garrafão. Excelente. Excelente, garoto. Excelente. Dois minutos. Rebote é meu aqui. Ai, rebote é meu. Queria pegar um triple-double, mas eu acho que não vai ser possível, né? Porta, quatro rebotes. Parar aqui na marca. Ah, não! Ai, telegrafei muito esse passe. Telegrafei muito esse passe. Vamos compensar lá na frente, né? Vamos, Lonzo. Isso. Eu vou dentro. Eu vou dentro. Eu vou dentro na bandeja para compensar. Desculpa, treinador. Vai acabar o jogo. 102 a 84. Vitória do time do Los Angeles Lakers, cara. Estamos aí na briga pelos playoffs, hein? É isso aí, então. Fim de papo, vitória do Los Angeles Lakers aí, 102 a 84. Em cima do Miami Heat fora de casa. Uma grande vitória do time que mostra poder de fogo, né? Mostra que quer chegar aos playoffs. Estamos brigando ali. Estamos na nona colocação, se eu não me engano, da Conferência Oeste. Estamos aí perto de entrar na classificação para os playoffs. Então agora é concentrar nesse restinho de temporada para ver se a gente consegue aí essa vaguinha que vai ser bem interessante se a gente conseguir jogar. mostrar para a liga que a gente tem um time... Como é que posso dizer? Forte o suficiente para receber bons jogadores, né? Eu acho que isso é muito importante na hora de negociar aí na off-season, beleza? Então vamos aí para o nosso segundo jogo do vídeo. Vamos. É isso aí, rapaziada. Vamos que vamos, que o jogo hoje é contra o San Antonio Espos, fora de casa, no Texas. É um jogo extremamente difícil. Meu Deus! Esse é o Popovic? Que isso, Tchuken? Ah, não. Aí não, né? Vamos lá. Kenny está de novo visual. Estou tentando explorar visuais diferentes e estranhos para os playoffs. Vocês sabem que eu costumo fazer isso de vez em quando, mas o playoffs está chegando, então a gente precisa chamar um pouco de atenção para a gente, certo? Bola vai subir. Está aí, Kawaii Leonard, um monstro. Vamos. Calma, calma, Handel. E por trás aqui. Isso, garoto. Calma abrindo. Isso, garoto. Vamos abrindo os trabalhos na enterrada. Kawaii. Olha o Rick Rubio, cara. Está aqui, no San Antonio. Ah, e rebote com o Aldridge. Aí não, gente. Aí não, gente. Não é bagunça, né? Vamos ao ball. Vamos embora. Vamos ou não. Pode ser por trás. Hein? Isso, garoto. Vou. Vou lendo. Vou lendo. Oh, meu Deus. Encerrei a carreira do Paul Gasol. Posterize em cima do menino Gasol. Sai daí. Showtime no Texas. Sai daí, Gasol. Encerrei a carreira do Paul Gasol. Ninguém vem, cara. Ninguém vem, cara. Ninguém vem. Passei. Passei. Passei para a enterrada. Ninguém vem ajudar, cara. Boa. Boa defesa. Vamos embora. Acelera. Isso. Acelera, acelera. Vem, Kuzma. Vem, Kuzma. Vai. Porro. Isso, garoto. Tem que envolver mais ele, né? Tem que envolver mais ele para o treinador usar mais no jogo. Excelente, escravada. Calma, calma. Solta essa bola. Solta essa bola. Isso. Vamos dar três. Para três. Arou. Rebote, meu. Nove pontos. Cinco rebote. Duas assistências só no primeiro quarto. Olha o passe do Kuzma, ó. Olha o passe do Kuzma, ó. Excelente, garoto. Fica nele, fica nele, fica nele. Fica nele. Gruda, gruda, gruda. Tira essa bola. Boa, garoto. Tudo ele está roubado. Excelente, Kuzma. Vamos para a enterrada. Show time. O que é que sai? Boa, garoto. Vamos voltando? O moleque vai falar de novo? Acho que sim, né? Vamos ouvir. Isso significa tudo. Eu quero dizer, o que você está aqui se não competir para o título? E os jogadores são o primeiro passo para isso. Eu acho que esse time tem o potencial de fazer algo ótimo esta temporada. E, você sabe, enquanto há muitos mais jogos para jogar, eu estou determinado de fazer o que eu puder para nos ajudar a chegar lá. E.G. e sua equipe colocando tudo na linha e tentando garantir que eles estão jogando em playoff-basketball. E no jogo, você nunca sabe o que pode. Eu tentei o Leonard. E o rebote vai para o Lowe. Vamos embora, vamos embora, vamos embora. Ingram, Ingram. Vai. Brandon Wingram. Para 3. Finalzinho do segundo quarto. Tomamos uma vantagem de 10 pontos para eles. Vem. Boa, garoto. Oh, bola para 3 pontos. 54 a 40. Agora a gente tem que apelar aqui um pouquinho, né? Apelar aqui um pouquinho. Para ver se a gente consegue correr atrás desse placar que já está ficando vergonhoso. Vamos trabalhar, vamos trabalhar, vamos trabalhar. Randall. Vamos, Randall. Randall. Vai. Július. Randall na bandeja. Me dá minha assistência. Boa. Subiu na marcação. Boa, tia Mio. Vamos embora. 16 pontos já para o garoto, hein? Passei. Calma. Segura, segura. Segura, segura. Vamos embora, Kuzma. Trabalha. Isso, garoto. Em cima da linha. Boa. Arremesso foi bom, mas não foi para 3, né? Foi bom. Segura, segura, segura. Calma, calma. Vamos embora, Randall. Os caras não ficam com a bola na mão, velho, né? Não dá, não dá. Passei. Vem, Randall. Vem, Randall. Vai. Crava. Isso, garoto. Isso, Randall. Crava. É só isso. É só isso. 62 a 50. Fui para o banco. Devo voltar só no último quarto. E aí, essa vantagem vai estar muito maior, provavelmente, né? Vamos ver, vamos ver. Eu estou até com medo de simular, mas vamos ver. Segura. Para cima do Kawai. Para cima do Kawai. Vamos embora, vamos embora, vamos embora. Para cima do Kawai. Ó. Opa. Ô, Kawai. Vai para onde, garoto? Ô, Kawai. Ô, Kawai. Colocando o menino Kawai para dançar, ó. Se liga. Ó. E essa jogada é linda demais, né? Olha isso, cara. Não dá para marcar, né? Não dá. Que bola. Ó, gente. Ó o Gasol. Olha o Gasol. Se liga. Ô, Gasol, rapaz. Para de vir. Para de vir. Não, não, não. Lonzo, Lonzo. Randall, trabalha. Vem, Randall. Faz da parede aí, vai. Bate na massa. Fugindo aqui. Vamos embora, Lonzo. Para três. Para três. Opa. 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 No giro. Falta. Quase. Juana. Cavei a falta aqui. 20 pontos. 21. 7 rebotes. 7 assistências. Estamos perdendo aqui feio. E falta 6 minutos só. E enfim. 8, 6, a 7, 5. Causou. Ai. Não, não, não. Segura. Vai, Randall. Randall. Blue, Randall. Excelente. Está se virando bem. Para cima do Kawhi de novo. Vamos embora. Para cima do Kawhi de novo. Vamos embora. Vamos embora, Kawhi. Kawhi. Oi. No giro. No giro. Ai, meu Deus. Que jogada maravilhosa. Aldridge. 90 a 79. Faltando 3 minutos e meio. Olha o Kawhi. Olha o Kawhi. É. Bom, galera. Faltando 1 minuto aqui. Não vai dar para a gente buscar esse placar não, cara. San Antonio ainda é muita coisa para o nosso time, né, cara? Não tem como. Olha o Randall. Boa, Randall. Então, mais uma assistência, hein? Double-double para o menino AK. 40 segundos. Lonzo. Vamos para 3. Para 3. É, galera. Fui para o banco e acabou o jogo, né? 101 a 92. San Antonio ainda é muito forte para o nosso time, né? Embora o nosso time tenha melhorado bastante nos últimos jogos, né? E como eu falei já nesse vídeo, estamos aí batendo na porta dos playoffs. Mas o San Antonio ainda é aquele time a ser batido, né? Não tem como. Principalmente aqui no Texas. Bom, galera. Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo. Se você gostou, não esqueça de fazer aquela avaliação de sempre com o seu like e o seu comentário. Porque assim o YouTube entende que você gosta da série e quer ficar recebendo, quer continuar recebendo aí, notificação de novos vídeos. Mas se você não fizer isso, você acaba perdendo muitos vídeos aí do canal, beleza? Vou ficando por aqui, então. Espero que vocês tenham gostado. Logo, logo, os playoffs vão começar. E eu espero que a gente consiga uma vaga, né, cara? Porque aí o pau come mesmo nos playoffs, certo? Vou ficando por aqui. Nos vemos no próximo. Valeu e fui!